Se alguém chegar pra mim aqui e falar assim, Ademir, eu tenho um negócio pra triplicar o tamanho da alternativa, você vai ficar milionário. O que é esse negócio? Vamos entrar num esquema e ter que dar umas propinas aí pros políticos. Eu falo, não quero, cara. Mas você vai ficar milionário. Eu não quero. Ah, mas você vai ter helicóptero. Eu não quero. Eu não quero fazer uma coisa errada. Se a gente tiver que entrar num negócio pra fazer coisa errada, eu não entro. Mas vai perder um dinheirão. Dane-se. A gente não faz, cara. Eu não quero olhar nos olhos desses dois caras que estão aqui na minha sala, eles olharem pra mim e acharem que eu sou um safado. A gente não quer isso. Então esses valores aqui na companhia são muito fortes, cara. Não faço, cara. E eu não me sinto confortável em contribuir com uma coisa errada. Então esse tipo de valor, a gente acha que é muito importante, muito sólido aqui na companhia. Nossos concorrentes, por exemplo, eles... Eu me orgulho muito deles terem medo da gente. Fala pra alternar, tá até muito agressivo. Ótimo. Jamais você vai escutar falar que a gente é desonesto, cara. Isso você não vai escutar. Agora fala lá, os caras são fome. Parte pra cima, brega e luta e muda a estratégia pra combater o concorrente. Isso aí somos nós. Agora, falar que a gente entrou em alguma jogada pra crescer, não. Isso não é bom. Então, é muito diferente de outros também. Padme, muito obrigado por me receber. Eu tô aqui de queixo caído, cara. O pessoal faz esse tour pra deixar a gente babando. É isso mesmo? É sempre bom nessa primeira visita, primeiro dar uma conhecida na empresa inteira, pra depois dar uma sentada aí pra conversar, né? Porque a nossa estrutura, ela demonstra muito quem nós somos, né? Preocupação com as pessoas, espaço, conforto pra todo mundo. A valorização de gente é um DNA muito forte aqui da Alter Data. Cara, animal, cara, animal. Isso tá imprimido. Em cada detalhe você consegue ver que realmente a tua sala de descompressão não dá vontade de sair dela. É bacana, né? Bem legal, né? Cara, mas me conta. Empresas de tecnologia no interior do Rio de Janeiro, mais de mil funcionários, mais de 50 mil clientes. Como é que faz pra criar isso, cara? Me ensina, por favor. A gente, a Alter Data é uma empresa que tem 30 anos, né? Então, quando ela foi fundada, eu tinha 25, meu sócio tinha 20. Então, nós éramos dois meninos do interior. E aquele início no interior sempre foi muito difícil, porque o mercado forte não estava do nosso lado. O mercado forte estava longe. Então, nós tínhamos que ganhar uma expertise de ir em outros lugares, pescar em outros mares, porque aqui em volta da gente não tinha. E isso acabou sendo muito positivo, porque nós aprendemos a lidar com base à distância e controlar a satisfação de cliente no Brasil inteiro. E isso foi muito legal. Naquele início, nós tínhamos um problema muito forte de um estereótipo de ser do interior. Aquela discriminação por ser uma empresa nascendo numa cidade muito pequenininha, em que a economia é a agricultura. Mas a gente foi rompendo isso com muita eficiência e com eficácia. Nós, desde o começo, tivemos a certeza que nós precisávamos ter uma empresa extremamente organizada. Enquanto todos os concorrentes estavam nascendo, eles estavam preocupados em fazer software, ser só técnicos. A gente estava também, além de fazer isso, a gente estava estruturando a companhia com detalhes. Então, por exemplo, a empresa com seis meses de vida já tinha uma série de indicadores de performance, uma série de KPIs, que o nome nem era esse, que não existia esse nome ainda. A gente já controlava detalhes. Com seis meses, eu já sabia quantas vezes o cliente ligava, por que razão, que software estava dando umas bugs, qual era o tempo de atendimento. Já tinha um monte de indicadores de performance que iam dizendo para a gente onde a gente estava acertando e onde a gente estava errando. Então, acho que o sucesso nosso, ele está muito no modelo de gestão da companhia, que faz com que a gente tenha uma assertividade muito alta. Descobrimos os nossos erros muito rapidamente antes do que o cliente perceba. A gente nota dentro de casa, corrige rapidamente e avança, e corrige e avança com muita velocidade. Cara, uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que você falou que você sempre foi o responsável por vendas. Engraçado, toda empresa de tecnologia tem o seu Steve Jobs e o seu Steve Josinic. O Gates tem lá, o Poala. Então, tem sempre essa combinação. Imagina que o pessoal seria o cara mais técnico, você tem que trazer o dinheiro para casa. Exatamente. Agora, como é que era? Um moleque, você era um moleque, do interior, em São Paulo, tendo que convencer alguém a comprar, porque tecnologia já era uma coisa de maluco. E fala, como é que você superou isso aqui, cara? Na época, tinha uma série de barreiras. Eu vejo, cara, eu faço muitas palestras de empreendedorismo no Brasil inteiro. E o que eu falo muito nessas palestras é que o empreendedor, ele é um cara que rompe obstáculos o tempo inteiro. Cada fase do negócio, existe um tipo de obstáculo. E naquela época, o principal obstáculo, primeiro, era eu mesmo. Porque eu não estava pronto. Eu era um cara de tecnologia, apesar de eu ter feito faculdade de direito. Eu fiz faculdade de direito, direito me deu capacidade de conhecimento tributário e me fez construir softwares para a área tributária. Eu venho de uma formação de eletrônica. Meu pai era um técnico de eletrônica, eu trabalhei com meu pai como adolescente. Então, o conhecimento de eletrônica, junto com o conhecimento de direito, me fez começar a construir software. Eu nunca fiz curso de programação. Você sabe programar? Em várias linguagens. Eu sou um autodidata. Então, eu estudava, virava à noite para aprender tudo sozinho. Porque naquela época, você não tinha faculdade de formática, não tinha nada disso. Só que eu comecei a perceber que eu precisava ter outras habilidades para conseguir ter mais resultados. Comecei a notar, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu comecei a ter os primeiros clientes e eu tinha dificuldade de convencer as pessoas que aquilo era importante e era bom. O computador custava o preço de um carro zero. Tinha que botar um negócio lá dentro, um tal de um software, que os clientes não sabiam nem o que era. E tinha que pagar para eu fazer aquele negócio. E eu sempre tive uma aparência de menino. Isso era um problema. Eu, com 24 anos, tinha duas filhas já, eu ia em boate, pedia um documento para saber se eu tinha 18. Isso era... Hoje, eu até gosto um pouco, estou com 56 anos, até gosto. Mas naquela época, isso era uma barreira, porque eu não passava credibilidade. E eu comecei a perceber que eu tinha que ter outros conhecimentos. Por que algumas pessoas convencem os outros e outros não? Por que tem um professor de faculdade que tem um puta currículo e a turma não acredita nele? E por que tem um que é fraco e todo mundo acha que ele é bom? Por que tem... Na América Central, teve um religioso que fez 200 pessoas suicidarem falando. Por que Hitler fez o que ele fez? Existe um poder na comunicação que eu não conhecia. Então, enquanto todo mundo, naquela época, estava estudando tecnologia, banco de dados, eu, além de fazer isso, eu estava indo em curso de marketing, do congresso de gestão de pessoas, lendo livro de psicologia, de sociologia, fazendo curso de oratória para me capacitar, para fazer com que eu pudesse ter um skill um pouco mais completo, um pouco mais amplo e isso ter mais resultados. E aí as vendas começaram a acontecer. Eu sou sempre, fui muito metódico desde criança. Então, por exemplo, quando eu comecei a ter contato com vendas, sabe o que eu fazia? Naquela época eu não tinha celular, eu tinha um bloquinho desse tamanhinho de papel que ficava no bolso do terno. Eu ia visitar um cliente e fazer uma demonstração para vender. Assim que eu saía daquela apresentação, no corredor do escritório, eu notava o que eu fiz de certo e errado. Falei isso, o cliente não gostou. Falei isso, matei a pau. Fiz isso aqui, não foi legal. Eu ia fazendo todo dia, vários. Toda sexta-feira, eu pegava todos os papeizinhos, estudava, reclassificava aquilo e me aprimorava. Na semana seguinte, eu já estava melhor. Na semana seguinte, eu estava melhor. Meu índice de acerto foi aumentando violentamente, minha taxa de conversão era 70%. Para cada 10 que eu fazia, eu fechava 7. No começo, para cada 10 eu fechava 2. E todos esses números, eu controlava. Eu sou metódico, números para caramba. Então, isso foi me ajudando bastante. Então, a aceleração em você romper essas barreiras, eu acredito que ela é possível ser feita com métricas. quanto mais você vai controlando esses números, mais você vai entendendo o resultado. Hoje, é fácil entender. Quando a gente fala para hoje, um garoto saiu da faculdade hoje sobre isso, ele entende claramente. Agora, há 30 anos atrás, ninguém entendia. Isso não era um conceito simples, farto de compreender. Então, foi algo que a gente foi construindo, uma forma de pensar que começou a dar muito resultado. é uma aula de mim, porque eu recebo muita pergunta, o vendedor chega para mim e fala, Tiago, o que eu preciso fazer para melhorar a minha tese de conversão? E uma das coisas que eu mais bato é estatística, você entender onde você falha. E a segunda coisa é o seguinte, o jogador de futebol, ele treina 3 dias para poder jogar um. Por que a gente acha que o vendedor é um negócio que você dá a paixinha, falar para ele, vai lá, boa sorte. É isso. É isso. Essa forma de treinar varia de uma série de maneiras diferentes, mas o que a gente faz até hoje aqui na empresa é muita capacitação. Desde aquela época. E o muito curioso é que a gente, como vem de uma empresa do interior, a Alter Data na vida, nós temos 30 anos, nunca descontou um duplicato em banco, nunca pegou financiamento de nada, nunca recebeu dinheiro de fundo de investimento, BNDES, nada absolutamente. Nunca usamos um limite de cheque especial. Então, naquela época, quando eu era o único vendedor, era uma coisa. Quando a empresa começou a crescer, que comecei a precisar a ter outras pessoas no comercial, o desafio mudou. Era você conseguir treinar ele. Eu tinha que fazer esse cara ser o que eu também já estava fazendo. Então, eu comecei a ser um multiplicador de conhecimento. Mas a gente não tinha dinheiro para contratar um professor, para vir lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, para treinar a nossa equipe. Era muito caro. O que eu fazia? Eu ia a São Paulo, eu ia ao Rio, fazia um curso, voltava, na semana seguinte, eu desmontava a apostila, o material de estudo, refazia com o nosso perfil e eu dava o treinamento para a nossa equipe. Então, eu pagava para um fazer e eu multiplicava para dez, para vinte, economizando dinheiro e eu sendo o multiplicador. E isso começou a gerar um nível de conhecimento muito alto na companhia. Começamos a criar uma estrutura de treinamento muito forte, porque aqui no interior a gente não pode depender de esperar pessoas verem prontas. Nós somos formadores de pessoas. por isso que hoje a companhia tem uma universidade corporativa. A gente entende que a nossa universidade corporativa é complementar a graduação. A pessoa sai da faculdade de alguma coisa, de contábeis, por exemplo, e vai para o nosso suporte. Ele passa pela universidade corporativa, fica lá três meses em treinamento para ele começar a atender o primeiro cliente. Ele fica três meses dentro de sala de aula. Acabou de sair da faculdade para poder atender o primeiro cliente. Então, é a preocupação que a gente tem com o resultado, com o cliente feliz, a expectativa atingida, vamos dizer assim. Então, toda essa pegada de capacitação, a gente acredita muito. E até hoje, a empresa está com 1.770 funcionários aproximadamente. Até hoje, eu estou envolvido em capacitação. No sábado agora, sem ser sábado ou outro, eu vou estar administrando a tarde inteira, num sábado inteiro, treinamento pela liderança de gerente nosso. Treinando gerentes, como é que eu quero que eles pensem, como é que eu preciso que eles vejam os problemas, como é que ele contorna os problemas, como é que ele vê a equipe dele. Vou falar de Enneagrama para o nosso gerente, como é que ele olha o perfil de cada subordinado para ele avaliar corretamente se ele está na posição correta. Eu estou fazendo pessoalmente. essa coisa de estar botando a mão na massa é muito DNA nosso aqui na Alter Data. A gente não fica trancado na sala de vidro olhando estatística sonora. A gente vai lá e vê o que está acontecendo, mete a mão na ferida onde está o problema, onde estão as coisas incomodando para fazer acontecer. Então, esse jeitão de operar, a gente acredita que isso dá muito resultado. Acelera o processo de você chegar aos objetivos que foram traçados. Agora, uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre ensino tanto nos nossos treinamentos quanto nas nossas consultorias é que é muito importante para uma empresa conseguir crescer, conseguir escalar, ela achar um canal de geração de demanda eficiente, um canal de aquisição eficiente. Você falou um pouco sobre a sua geração de demanda, mas vamos voltar lá no início, de onde que vinham os seus clientes? Como é que você conseguia gerar demanda para gerar receita e para financiar o seu crescimento? Naquela época, hoje é tudo diferente, mas vamos falar lá do começo que eu não sei qual é o público exato que assiste o canal, mas pode ter muita gente começando uma empresa agora. Sim, muita gente começando. Pois é. Então, quando você começa uma companhia, você começa sem capitão, sem dinheiro e hoje fica todo mundo assim, vou lá no banco pegar dinheiro. O banco, se você vai no banco pegar dinheiro, você está arrumando um sócio só do resultado. Você não está arrumando um sócio do teu prejuízo ou do trabalho. Não, é só do resultado. Então, isso é péssimo negócio. Se estiver aqui em banco, isso é péssimo negócio. Você ir pontualmente para uma situação que você precisa é uma coisa para fazer um determinado investimento. Agora, você irregularmente, como a maioria faz, totalmente errado. Então, o que nós fazíamos naquele momento? Eu tentava enxergar as cidades que a gente queria entrar. Então, por exemplo, eu me lembro de Itaboraí. Nós estamos aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Itaboraí está aqui a uns 70 quilômetros daqui indo para a região dos lagos. Nós queríamos entrar lá. Eu comecei a localizar, a fazer visita lá e descobri quem eram os maiores contadores de lá. Numa única visita, visitavam os três para relacionamento. Esses três, eu pedia abertamente para ele me indicar outros. Mas não esperava. Ele falava assim, ah, não, vou te indicar. Não, não, pega o telefone aí, dá uma ligadinha para ele agora, é para mim. A pessoa não tinha vergonha e ligava. Liga para mim. Qual é o nome dele? Então, às vezes, num dia, por causa dessas indicações, eu fazia oito, dez, quinze visitas rápidas e alavancava demonstrações para uma outra visita. Então, popular. A cada viagem que eu fazia era um custo. Porque eu tinha combustível, minha alimentação, mas eu aumentava a produtividade muito. E eu fazia uma roteirização. Então, quando, por exemplo, eu me lembro no processo de expansão da região dos lagos, meu planejamento já era ir para Cabo Frio, que é a região um pouco mais distante, está uns 180 quilômetros daqui. Depois, eu fazia isso e vinha voltando. Aí, eu passava em Araruama, passava em Itaboraí, passava em Niterói e voltava para casa. Numa única viagem, com um único combustível, visitava um monte de gente. Tinha dias que eu fechava dez sistemas num dia. Porque vinha numa rota, um método. Eu não acredito numa companhia que trabalha solta. eu acredito em método. Então, temos que ir numa região. Qual método você vai usar? Você vai por rua? Vai por bairro? Você vai visitar como? Como é que você vai alavancar para aproveitar o custo de deslocamento? Esse raciocínio que a gente tem até hoje, naquela época, era fundamental. Quando a empresa era pequenininha e você não tinha recursos em abundância. Isso ajudava muito a ter resultados. e a gente começava a estudar essas cidades, as cidades que nós tínhamos mais interesse. A gente não tinha gordura para fazer tudo. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente começou a fazer a expansão nacional da companhia, surgiu uma dúvida o que eu faria? Nós tínhamos que sair aqui da região e ir para outras regiões. Bom, ou eu vou para São Paulo, que é uma região mais rica, onde tem maior número de possibilidades de clientes, mas é uma região mais cara. Para entrar numa metrópole dessa, eu tenho que gastar muito mais em marketing para fortalecer marca, uma série de coisas. Mais concorrente. Mais concorrente, mas o resultado pode ser maior. Ou eu vou para outras regiões. Depois de uma série de análises, nós resolvemos fazer o contrário. Não vamos para São Paulo. Nós vamos para o Nordeste. Mas é muito longe, mas o mercado é mais fácil. Eu preciso ganhar músculo para entrar num rinque mais forte. Como é que eu vou entrar num rinque para brigar com Anderson Silva se eu não estou treinado ainda e não estou preparado? Eu vou apanhar dele. Não dá. Então, o que nós fizemos? Fomos para o Nordeste primeiro, fortalecemos a alternata de Salvador para cima, para todas as metrópoles lá em cima, Salvador, Recife, Maceió, Rio Grande do Norte, lá em Natal, Fortaleza, aquela região toda. Quando a companhia estava com o faturamento mais robusto, agora nós vamos para São Paulo. Aí entramos primeiro formando um anel em volta da metrópole, Sorocaba, Campinas, essa região toda de Guarulhos e tal. depois entramos sólido na metrópole. Tudo com método. Não tem esse negócio de vamos lá ver o que deu, vamos lá ver o que acontece. A gente não faz nada disso. É sempre com muito planejamento. Desde criança, com 10 anos de idade, eu gostava de jogar xadrez. Eu nunca gostei de jogo de carta, joguinho de sorte, dado. Não, eu gostava de jogar war. Dominar o mundo, as pecinhas, a estratégia que você vai invadir os países e tal. Então, a forma de pensar em resolver problemas é uma coisa que a gente gosta muito. Eu acho que o empreendedor que está começando agora, ele tem que ter uma pegada de gostar de problema. A maioria das pessoas fogem de problemas. Isso é péssimo, cara. Ele tem que gostar de resolver problemas, porque o empresário a vida dele são problemas. Então, por exemplo, quando entra alguém aqui na minha sala atualmente, desesperado, e fala, adivinha, nós estamos com um problema sério. Está acontecendo um negócio, vai gerar um custo imenso, houve uma mudança, não sei o quê. Primeira coisa que vem na minha cabeça. Esse é um problema nosso ou é um problema do mercado? 99% é um problema do mercado. O governo mudou uma legislação, houve uma alteração legal de alguma coisa, uma multinacional chegou no Brasil. é um problema de todos, em geral. Quando é um problema de todos, eu falo à minha equipe, cara, isso não é um problema. Isso é uma oportunidade. A gente não está vendo ainda qual ela é, mas ela está aí. Vamos começar a estudar isso aí agora. Se nós formos mais ágeis que nossos concorrentes, é aí que a gente avança. Eu não acredito que uma empresa cresça quando está tudo tranquilo. Quando está mais turbulento é onde a gente mais cresce, porque a gente tem que ser mais rápido. então para com esse negócio de falar que é problema. Nós temos que encontrar onde é que está a oportunidade nisso que a maioria está vendo como problema. A vida inteira foi assim. Então a gente sempre vai encontrando caminhos mais rápido que a maioria. E vai avançando. Eu ia te perguntar sobre a tua expansão, mas como você deu esse gancho do problema, uma coisa que eu escuto com frequência é as pessoas depreciando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está falido, o Rio de Janeiro é isso. E aí muita gente fala assim, Tiago, o que você está fazendo no Rio de Janeiro, cara? Você fatura para caramba esse São Paulo, por que você não vai embora logo daí? E quantas vezes você não ouviu isso? Muito. E por que você ainda está aqui, cara? E por que dá para dar certo no interior do Rio de Janeiro, que provavelmente deve ser mais difícil do que no Rio de Janeiro? É mais difícil que a metrópole. Nós nascemos aqui em Teresópolis. A Alterdata é uma empresa petropolitana, na verdade. Eu fui fazer faculdade em Petrópolis e ela foi fundada lá. Meu sócio e eu somos daqui da cidade, mas eu morei em Petrópolis há alguns anos, ela foi fundada lá. Dois anos depois de fundada, nós trouxemos a matriz para cá. E a gente acredita que o tipo de negócio que a gente tem, a região não é relevante. eu posso fazer isso de qualquer local. A gente trabalha com o mesmo padrão de excelência com nossos clientes em São Paulo, em Porto Alegre, em Manaus, do que se eu estivesse lá. Isso não faz diferença. O que é importante para a gente, hoje nós temos 100 unidades no Brasil todo. Então, tem um escritório nosso lá em São Paulo, tem um escritório nosso lá em Porto Alegre. São escritórios menores. Aqui nós temos um total de 1.700 pessoas, 1.200 estão aqui. Então, lá em São Paulo deve ter umas 60 pessoas, lá em Porto Alegre deve ter umas 20. Essas pessoas que estão nas pontas, elas criam aquela coisa que é o relacionamento, treinamento de clientes, implantação. Agora, toda a concentração estratégica da companhia, marketing jurídico, suporte geral, desenvolvimento, administração, faturamento, finanças, contabilidade, está tudo aqui. Então, a gente acha que não tem a menor necessidade de sair daqui. O que é relevante que você está falando é que hoje o estado do Rio é o estado mais importante em faturamento para a alterdata. Nós nascemos aqui, consequentemente, são as bases mais antigas e onde a gente tem mais faturamento. O segundo estado mais importante para a alterdata, qual você acha que é? São Paulo. Não, Minas. Caraca! Você vê que coisa curiosa. Minas. Por que Minas? Aí você fala, não, isso não faz sentido. Porque o estado de São Paulo é cidade, são muito mais ricas. mas tem a ver com aquela estratégia que eu te falei. São Paulo foi a última a gente entrar porque era um mercado mais complexo e mais caro. Minas foi o primeiro. Nós fizemos um trabalho muito mais forte em Minas. Nós temos 18 unidades em Minas. Está plantado em várias cidades. Então, é um trabalho muito mais antigo, muito mais sólido. São Paulo, um dia, vai passar Minas. Eu não tenho dúvida. Mas, mostra o potencial de crescimento que a empresa ainda tem. Eu acho que com a estratégia que a Alteredat tem hoje, a gente consegue triplicar o tamanho da empresa. Consegue. Só continuar. Só continuar. Não precisa injetar dinheiro de ninguém. Não precisa fazer nada. Só com a estratégia que ela já está, ela consegue triplicar de tamanho. porque tem coisas desse tipo. Minas, por exemplo, faturando mais do que São Paulo. Você acha que faz sentido o Estado de Pernambuco faturar mais que o Estado do Rio Grande do Sul? Não. A Alteredat é assim. Caramba. Mas por quê? Porque nós entramos em Pernambuco dez anos antes. Dez anos antes. Agora que nós estamos fazendo um trabalho. O Rio Grande do Sul vai passar. Porque é muito mais rico, o Estado é muito mais pujante, a economia é muito mais sólida. vai passar. Mas por enquanto ainda não. Aí mostra o poder de alavancagem que a companhia tem. Então tem muita coisa. Tem muito espaço para aprender. Muito. Muito porque a gente está na base. Nós somos uma companhia, tem uma frase que eu gosto muito aqui na empresa, que nós somos uma empresa de ganhar pouco de muitos e não muito de poucos. Algumas empresas de software, elas têm ticket muito alto porque ela quer ganhar muito de poucos clientes. Nosso negócio não é esse. A gente quer ganhar pouco de muitos. A gente quer ter uma empresa de pulverização. A gente quer ter uma empresa de escala. Então isso faz com que certas regiões possam explodir ainda. E produtos novos que nós lançamos recentemente, então o gráfico de crescimento está assim, uma parede. Nós entramos agora no ano passado no setor de restaurantes. Nós não atuávamos nessa área. O gráfico está crescendo assim. Nós plantando software de restaurantes no Brasil inteiro. Então o potencial dos próximos anos para nós é imenso. O mercado está aí a cauda longa. A gente está vendo um monte de oportunidades em vários lugares. A grande ameaça é a mão de obra. Hoje, para você falar assim, qual é o maior... Qual é o maior obstáculo? Porque cada época tem um obstáculo. Uma época era expansão, outra época foi a virada do DOS para o Windows. Então são momentos de desafios. Do hardware, do servidor para a nuvem... Tudo isso foram desafios. Qual é o desafio hoje? Mão de obra. A gente precisa de mão de obra qualificada, de alto nível. Estou perdendo algumas pessoas de desenvolvimento para Portugal. Tem programadores indo para Portugal trabalhar, estão perdendo. Então tem uma evasão do Brasil. Então isso pode ser um problema. e a gente está mitigando esse risco com algumas iniciativas. Estamos, por exemplo, fazendo aqui na cidade um treinamento de formação de programadores para quem tem segundo grau, quem não tem faculdade. Está abrindo as inscrições. Tivemos... Vamos ter uma turma com 100 pessoas sendo formadas. Tivemos 700 inscritos. Então nós estamos ajudando a cidade a encaminhar as pessoas para a tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente ajuda socialmente, a gente cobre um possível risco da gente não ter mão de obra para fazer algumas coisas aí pela frente. Agora a gente não tem medo de mercado, não tem medo de concorrente, não tem medo de expansão, de ir lá no interior do Pernambuco, interior do Mato Grosso vender software. A gente sabe fazer isso muito bem. Então o jeito de fazer a gente domina bem. Precisamos agora resolver esse problema para esperar o próximo problema. Porque a vida inteira é assim. Animal. Animal, muito legal. E me diz uma coisa, outra coisa que a gente escuta é eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro para fazer isso. E você estava me contando da tua expansão. Cara, como é que faz para ter 100 unidades? É. Como é que você fez 100 unidades em 30 anos? E a primeira, você tinha muita grana, você foi lá, pegou o melhor escritório? A maioria dos empresários que estão começando acham que o dinheiro é o que move o crescimento da companhia. Eu acho que não necessariamente é. ele é importante na aceleração que às vezes você quer dar ao seu negócio, mas a energia, a estratégia, eu acredito que é muito mais importante. A alterdata é de 1989. Em 92, nós começamos a fazer o processo de expansão da empresa. Olha que nome bonito, processo de expansão da empresa. Hoje seria um monte de dinheiro para contratar empresas de marketing, empresas para prospectar, análise de viabilidade, um monte de estudos para saber se é viável ou não. Como é que é numa empresa pequena que precisa expandir? É energia, é suor. Eu me lembro que as unidades nossas, a maioria, foram abertas muito semelhantes ao que aconteceu em Salvador. Peguei um avião aqui no Rio de Janeiro, saltei em Salvador, entrei no táxi, o taxista virou para mim e falou, nós vamos para onde? Eu falei, rapaz, não tenho a menor ideia. Como assim, não tenho ideia? Eu falei, nunca vi em Salvador, toca para o centro da cidade. O cara achou que você era maluco, né? Onde é que são os prédios comerciais, aqui os bancos, os escritórios de contabilidade ficam onde? O táxi deu uma rodada, mas só tem esse centro? Não, tem um centro antigo, tem um centro novo, ele me explicou um pouco. Eu falei, acho um hotel aqui em volta. Peguei um hotelzinho mais simples, entrei para o hotel, cheguei no quarto, peguei as páginas amarelas que tinham todas as empresas da região, naquela época não tinha Google, né? Rasguei a folha dos contadores e fui para a rua, porque nós fazíamos software para o escritório de contabilidade, fomos para a rua para pesquisar. Eu ficava o dia inteiro batendo a porta de empresa por empresa fazendo levantamentos estatísticos. Se eles usavam algum software, quanto que pagava, qual era o valor de um aluguel, qual é o salário das pessoas na região, começava a entender aquela, aquela, a região como um todo. À noite, no hotel, eu planilhava isso, no Lotus 1, 2, 3, porque o Excel ainda não tinha chegado ao Brasil, fazia um relatório para mim mesmo, não era para apresentar para ninguém, era só para eu entender como era aquilo. Voltava para cá, na semana seguinte eu estava em outra região, estava em Goiânia, na outra estava em Brasília, na volta, Salvador, eu voltava a Salvador, contratava pessoas no saguão do hotel, essas pessoas eram treinadas por mim, um pedaço, depois eu mandava um ou outro para treinar as pessoas e ia circulando base por base, uma por uma. Viagem, 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 viagem. E você chegou a errar alguma vez ou você circulou em todas? Não, erramos. Em Florianópolis, por exemplo, a gente abriu a unidade, depois fechamos a unidade, não foi correto, não deu certo, erramos também em Curitiba, porque eu mandei uma pessoa errada para lá e não foi legal, então tivemos que trocar de gerente umas três ou quatro vezes lá, sempre tem erros e cada erro desse eu nunca vi como um problema, eu sempre vi como um aprendizado. Todas as vezes que acontece um erro, você fala, putz, olha o que nós fizemos aqui. Onde foi? Onde nós erramos? Aqui, aqui, aqui. Isso não pode acontecer de novo. E a próxima estava mais madura, a próxima estava mais madura e você vai aumentando a assertividade o tempo inteiro e começa a ter uma taxa mais alta na medida que o processo vai evoluindo. Mas a energia de você arregaçar as mangas e partir para dentro do problema, eu acho que é muito importante. Então eu vejo muitas empresas hoje que estão começando, recebendo dinheiro de fundo de investimentos e o fundador ficando com a parcelinha cada vez menor da operação. Então, eu sou dono do negócio, vendi um pedaço, agora eu sou dono de 80%, vendi mais um pedaço, daqui a pouco ele é dono de 5%. A empresa está bonita ali com 5%, daqui a pouco esse cara sai e vai fazer outra coisa. E agora, como é que é? Como é que é a energia que move aquele negócio ali? Falar, dizer, é muito fácil, eu não acredito em blá, blá, blá. Eu acredito em realização. Então esse negócio de muitas empresas que tem um vapor imenso, levanta uma nuvem de que vão fazer acontecer, eu quero ver na prática. Eu quero ver, de fato, dar lucro real fazer acontecer. É muito bonitinho ter um negócio que fica anos virando prejuízo e recebendo dinheiro. É facílimo você tocar um negócio assim. Eu quero ver é dar lucro, que é o mundo de verdade. Então eu acredito nessas pegadas que faz a companhia acontecer, a solidez de uma organização que está dando resultado no mundo real. Isso faz as coisas de fato acontecerem e faz o time nosso aqui acreditar na nossa bandeira, acreditar que está dentro de uma organização que realmente dá orgulho para todo mundo. e uma coisa que a gente vê muito na tua época quando você empreendeu não era assim. A gente estava no início da tecnologia, mas hoje em dia tem todo um romance ao redor da startup, ao cara andar de calça rasgada com um MacBook debaixo do braço e o playbook é tem uma ideia, arruma um investidor, bota muito dinheiro, não se preocupa com lucro, se preocupa só com crescimento e no final vai dar tudo certo. Por que que em nenhum momento você foi para cima dele? Eu sei que você não precisou, mas quantas vezes você foi tentado a entrar um sócio, a entrar um investidor ou até mesmo de repente ser comprado e como é que você tomou a decisão em relação a isso? Você falou uma coisa primeira, que essa transformação da calça rasgada e você ter um ambiente mais informal é muito curioso aqui na empresa. Porque como nós somos uma empresa do interior e uma empresa de 30 anos, nós tínhamos que aparentar seriedade. Porque senão a gente não conseguia fechar o negócio. Então lá atrás, a norma na empresa era todo mundo de roupa social e eu usava terno todos os dias. Todos os dias eu vinha trabalhar de terno e gravata todos os dias. Visitava cliente independente do tamanho de gravata. Porque era o que nós tínhamos, a ferramenta, vamos falar que nós tínhamos para passar credibilidade. Só que nós fazemos pesquisas com os funcionários. Ah, a interdata tem 30 anos, há uns 25 anos. eu faço pesquisa todo ano. E comecei a olhar de alguns anos para cá, essa mudança, as pessoas reclamando do traje. E o bom líder escuta, fala pouco, escuta muito. Comecei a observar, o que está acontecendo em outras empresas do mundo? Comecei a pesquisar nos Estados Unidos, na Europa, como é que era o comportamento em relação a vestimentas. Aí resolveu, falaram, nós temos que mudar, mas como é que nós vamos mudar? Se a gente libera geral, pode ficar um problema. Vamos fazer nossos testes. O famoso teste que eu vou fazendo sempre, criamos uma atividade chamada Bermudei. Bermuda, dia, Bermudei. Era uma sexta-feira, na verdade, era um teste para ver se todo mundo ia se comportar bem. Foi tudo legal. Falei, pô, beleza, aconteceu alguns. Agora vamos liberar toda sexta-feira é o casual day. Aí começamos a olhar as pessoas de tênis, com outro tipo de roupa, falamos, tá legal, a empresa tem maturidade para isso. Liberamos geral. Hoje, se você circular na empresa, você vai ver pessoal de chinês, de sandália havaiana, de bermuda, porque é essa passagem de um mundo para outro. Isso vale para tudo na companhia. Então, o fato, por exemplo, da gente querer acelerar o negócio através de receber dinheiro é algo que passa pela cabeça. Já toda hora bate um fundo de investimento aqui na empresa, porque uma companhia que tem um crescimento acelerado como o nosso, a gente cresce de 20% a 30% ao ano desde a fundação. Então, isso chama atenção do mercado internacional, inclusive. Mas a gente sempre fica pensando até que ponto esse dinheiro alavanca ou é um problema? A gente, sou eu, meu sócio aqui, desde a fundação, com a mesma participação, o tempo inteiro, sem receber esse tipo de recurso. A gente acha que isso pode ser relevante em algum momento, mas não na intensidade que algumas empresas estão fazendo, de uma forma irresponsável. Então, a gente acredita que o mais importante do negócio é manter o cliente feliz. Se eu dobro a quantidade de clientes que entram todos os meses para cá, será que eu estou mantendo o cliente feliz? Será que eu tenho estrutura para isso? Em 2010, a alterdade estava crescendo tanto, vendia tanto, nosso crescimento estava em 38%. Nossas métricas de agendamentos, de implantação, estavam atrasadas. vendia o sistema hoje, só consegui implantar 60 dias depois. Sabe o que eu fiz? Parei as vendas. Mandei parar o Brasil inteiro para as vendas todas. Os vendedores queriam me matar, porque eles vivem de comissionamento. Eu falei, está irresponsável da nossa parte vender, a gente não está conseguindo implantar o cliente rápido. Não quero isso para a minha companhia, não construí uma empresa para ser responsável. Paramos as vendas, aumentamos a capacidade de treinamento, contratamos gente, um mês, uns 40 e poucos dias depois, 45 dias, mais uns 50 dias depois, nós liberamos as vendas de novo. Isso mostra o compromisso com a seriedade para conseguir em vendas. Os clientes estão pagando mensalmente, as receitas estão pagando, mas eu não podia botar cliente novo para dentro, porque na minha cabeça a gente não estava sendo responsável. esse é o DNA da companhia. Eu conheço um monte de empresários que não estão nem aí para isso. Eles querem botar o cliente para dentro. A gente não acredita nesse modelo. A gente acredita nessa responsabilidade de crescimento de uma forma que a gente consiga controlar. Então, acelerar excessivamente, eu posso estar sendo irresponsável. Agora, a gente não está fechado a situações que podem acontecer. nós já compramos quatro empresas. Essas empresas entraram em alguns segmentos. A gente acha que pode comprar outra empresa. A gente quer entrar no setor de software acadêmico, para escolas. Provavelmente, a gente deve comprar alguma companhia. Na hora que bota, você cria todo um ecossistema em volta. Então, isso pode ser que precise de dinheiro. Eu posso não ter caixa para comprar essa pessoa. Então, eu posso fazer isso através de um fundo ou através de um financiamento. Tudo isso é possível que aconteça nesse novo ciclo que está acontecendo agora de 2020 para frente. Mas, até então, a gente sempre achou que um crescimento de 30% ao ano, como a gente fez a vida inteira, sempre deu a pegada forte, fez a gente estar à frente dos nossos concorrentes sem precisar ter injeção de capital de terceiros. Então, a gente tem muito orgulho de ter a solidez de controle financeiro da companhia. Isso é uma coisa que a gente sempre levou muito com mão de ferro. Quando eu estava chegando para a gente filmar, tinha uma pessoa aqui dentro. Dá para perceber que pela tua porta, com vidro totalmente acessível, como é que é? Qualquer um pode chegar e entrar. Como é que você faz isso? Qualquer um. A qualquer momento? aquela pessoa que estava aqui antes de você chegar é uma líder de desenvolvimento. Ela me mandou um WhatsApp, ela está no andar de baixo aqui, me mandou um WhatsApp, nem interfona. Admir, estou com uma novidade de um setor que a gente está entrando. Você está na empresa? Eu falei, estou, estou aqui na minha sala. Posso subir? Pode. A gente subiu. Ficamos aqui uns 15 minutos até você chegar. Ela me dando todo o parecer de todas as movimentações que nós estamos fazendo de um setor que a gente está entrando agora. Me dando as notícias muito legais, muito boas. Dei algumas orientações, mas isso é totalmente comum. É muito normal. E é frequente? É frequente. É frequente. A gente não se fecha a estar em ambientes que as pessoas não possam falar. É muito comum uma pessoa do suporte. Pessoas, às vezes, que eu não conheço. Porque a empresa tem 1.700 pessoas. Entra no elevador, eu não sei quem é quem. Eu tenho que ficar olhando o crachá assim para saber o nome dele. Me manda um e-mail de mim, eu queria conversar contigo com algum problema aqui no setor. Tá bom. Pode subir. Sem problemas. E, por exemplo, a pesquisa de satisfação, essa pesquisa que nós fazemos anualmente, eu leio uma por uma. Não é o RH que lê. As pessoas escrevem e têm uma confiança absoluta em mim. Eu falo para eles o seguinte, eu assino um documento se você quiser. O seu líder não vai ler. Se você quiser meter o pau no teu chefe, pode meter. Porque eu quero entender o teu coração. Eu quero entender você. Então, eles escrevem abertamente. Estou com um problema sério com o meu gerente, com o meu supervisor, está acontecendo isso, isso, isso. Ele está me discriminando por causa disso, ou então está fazendo isso. Não está legal. e eu começo a conduzir, entender. A leitura pessoal da pesquisa me dá sensibilidade, calor queimando, para eu entender onde a gente está tendo melhores resultados ou problemas. Que a gente precisa... E isso transparece na pesquisa? Muito, muito. E tem pessoas... Mais ou menos, uns 40%, eu respondo pessoalmente. A pessoa faz uma colocação e fala, olha, você não está engarrado. Essa visão da empresa é por causa disso, 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 disso. Ah, entendi. Já escutei várias vezes pessoas falarem assim, não estou nem acreditando que o senhor está me respondendo, porque eu tenho dois meses de empresa. Eu tenho dois meses de empresa, uma empresa desse tamanho e o senhor está me respondendo. Eu estou respondendo. e às vezes a menina é de um cargo pequeno, é da limpeza, é o segurança. Eu estou respondendo. Porque esse tipo de pegada faz, eu acredito, que a gente se transforme num exército alinhado e não num bando de gente trabalhando junto. Um bando de gente trabalhando junto não tem nada a ver com um exército alinhado. Para você ter um exército alinhado, você tem que ter admiração de alguém. Quem está formando uma empresa agora, ela tem que construir uma imagem de ser respeitado por admiração. E não simplesmente porque você é o dono. Se é o dono, você tem o poder de demitir as pessoas, todo mundo tem medo de você. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Eu quero que eles me admirem por comportamentos desse tipo. Então, isso facilita a liderança, facilita a linha de comandos. Aqui na Atordata, se você chegar aqui na rua, vai almoçar aqui na rua agora, tenta falar mal da empresa ali embaixo. Você está correndo risco. Porque o time aqui é time de guerreiro. Eles não vão deixar de falar mal não, cara. Porque é um exército. Então, quando há um ataque de um concorrente aqui na empresa, eu falo, o time é assim mesmo. Olha aqui, aquele filme 300, nós somos um exército. Não vamos deixar esse inimigo atacar a gente lá no interior de São Paulo, não. Monta o time de exército aqui agora, vamos desviar todo mundo para lá, vamos fazer isso, isso, e monta estratégia em 10 minutos, cara. Então, a gente não fica esperando, imaginando o que vai acontecer. O exército responde muito rápido. Ó, desenvolvimento. Cara, isso é um problema sério, precisamos virar à noite para terminar essa funcionalidade amanhã. Nós temos que botar isso no mercado amanhã porque nós estamos sendo atacados por nossos concorrentes. o garotado é virar à noite, cara, porque nós somos um exército. Exército é assim, nós damos tiro de madrugada. Então, essa pegada faz a companhia crescer. E o mais importante para quem está ouvindo o programa é que as pessoas que são os novatos que estão montando a sua companhia, você é o responsável para construir isso. É você que tem que fazer isso. Não é esperar que o teu funcionário vai ler um livro, vai fazer um curso, vai aprender o que é isso, não. O reflexo é o que você vai construir. todos os dias. Se você reclama de uma coisa, se você faz uma coisa errada, se você agride umas pessoas, você está sendo observado. Tudo o que você faz está sendo observado pelo seu time. Então, comportamento desse tipo vai mudando uma companhia inteira. E quando entra um cara que conta que conseguiu conquistar uma casa, ou conseguiu conquistar uma coisa legal, como é que é a tua reação? A gente, como é uma empresa que... empresa de fundador, de dono, lá do começo, que é uma empresa pequenininha, a gente acha que todo mundo aqui na organização tem que crescer junto, ter bons resultados. Então, quando a gente escuta que alguém chega aqui na minha sala todo feliz, eles sabem que eu me emociono com essas coisas e contam que alguém comprou uma casa própria e tudo, rapaz, eu já paguei sem vergonha com essa empresa e chorar em público várias vezes porque eu sou muito emotivo. Então, ao mesmo tempo que eu sou emotivo para o lado da guerra, eu sou emotivo também para coisas desse tipo. Nasce o neném de alguém, eu quero saber o que aconteceu. Às vezes, alguém, há uns anos atrás, teve um funcionário nosso que ganhou um prêmio para fazer uma viagem com a família. e ele me falou, eu falei, minha, você sabe como vai ser importante essa viagem? Vamos para Foz do Iguaçu porque minha filha nunca andou de avião. Então, ela está super feliz para andar de avião. Eu falei, então, cara, você vai fazer o seguinte, você vai no lugar tal, porque eu conheço a região, você vai no lugar tal, você vai ficar no parapeito tal, você vai tirar uma foto, você e sua esposa, sua filha e vai mandar para mim. Ah, beleza, tá bom, não sei o quê. Aí, depois eu mandei um texto para ele, um e-mail e falei, o e-mail, a parte de cima do e-mail, eu só falava assim, escrevia para ele assim, olha, o e-mail está embaixo, você vai rolar essa tela para baixo quando a sua esposa, sua filha estiver junto. Você então rola ali agora. Aí, botei um monte de branco e lá embaixo eu escrevi um texto para a esposa dele sobre ele. Putz, uma choradeira danada. Isso eu acho muito importante, cara. Marca, eu acho que uma companhia, ela não são essas paredes que estão aqui em volta da gente. É uma empresa feita de pessoas, cara. Então, quando acontece alguma coisa que agride alguém aqui na companhia, está agredindo o exército, cara. Eu vou defender meu time, cara, com a faca nos dentes, cara, porque esse é o DNA nosso. A gente quer que as pessoas sintam parte de uma organização forte, sólida. Nós não somos uma empresa que o dono ficou olhando o balanço, se deu lucro ou prejuízo, demite quem não deu lucro. E a gente não é assim. A gente tira a gente da companhia por ineficiência, o cara é um vagabundo que não quer trabalhar, quer chegar tarde, isso aí a gente não admite. Tem que cumprimentar. Agora a gente tem coração, a gente tem amor, e essa coisa tem que fluir. Quando alguém entra na companhia que não tem esse DNA, e acontece isso, o RH não consegue filtrar tudo, às vezes entra um que é mais nocivo, quer crescer passando em cima dos colegas, às vezes quando acontece, essa pessoa logo aparece, esse perfil logo aparece, naturalmente ele é expurgado do grupo. Naturalmente. Então, fica dentro da organização esse tipo de bloco sólido. São pessoas que se ajudam mutuamente. Isso dá uma força para a organização muito grande. E o mais importante, falo de novo, quem constrói isso é o líder, quem constrói isso é o dono. Então, você está crescendo para caramba, você tem um comportamento que as pessoas não te admiram, você está destruindo a sua companhia. Vai chegar uma hora que a coisa vai ruir, as colunas não estão sendo construídas solidamente. se você fosse dar uma dica ou para o Vladimir de 30 anos atrás ou para quem está começando agora, se tivesse uma coisa, você fala assim, cara, presta atenção nisso, porque isso vai fazer a diferença, isso vai te poupar tempo, isso vai te levar mais longe. O que seria a síntese total? Conhecimento de gente. Normalmente, quem monta um negócio, ele é muito agressivo naquele negócio dele. Por exemplo, o cara monta uma fábrica de calçados. Ele tem de tudo de calçados. Só que quando ele monta, é ele meia dúzia. Daqui a pouco é ele seiscentos. A habilidade que ele tem de fazer aquela coisa não é mais tão importante quanto a habilidade que ele tem para mover o exército. E eu diria que o técnico de TI, por exemplo, passa por um dilema muito grande. Eu escrevi um livro há uns dois anos atrás, um dos artigos do livro fala sobre uma coisa que eu chamo de a passagem. A passagem é você sair de um ser um técnico para ser um executivo. Você quando constrói uma companhia, principalmente de informática, você é reconhecido pelo aquilo que você faz. Por exemplo, lá no começo da alterdata, eu era o Vladimir Programador. Todo mundo conhecia o seguinte, quem é o Vladimir Programador? Eu não tinha sobrenome. Era o Vladimir Programador. Um belo dia, eu tinha que deixar de ser programador e criar um time para programar. Como é que eu delego uma coisa que sou eu? Como é que você faz sair de você o que te identifica como bom profissional, como ser humano, como o cara que faz aquilo? É o conhecimento de gente. Quando você adquire o conhecimento de pessoas e começa a entender como movimenta esses corações, entender, por exemplo, de Enneagrama, entender de Neurolinguística, entender de aspectos sociais, psicológicos, que fazem movimentar essas pessoas, você ganha uma fortaleza que é muito maior do que o teu lado técnico. Ah, eu sou engenheiro. Isso não tem nada a ver com ser dono de construtora. Ah, eu sou médico. Não tem nada a ver com ser dono de hospital. Eu sou programador. Isso não tem nada a ver com ser dono de empresa informática. São coisas distintas. Então, quando você... Eu diria que a essência de um resultado é você conseguir entender de gente. Quando você consegue entender de gente, você atrai talentos bons para o seu lado, você retém talentos bons e desenvolve, você confia para que essas pessoas vão lá no cliente fazer aquilo que você fazia, que você acha super importante. Você consegue estar no planejamento do negócio, acelerar e ter visões, porque você está confortável que os outros estão fazendo aquilo que era necessário. Tudo vai girando em torno de você ter um time forte ao seu lado. Só que a grande maioria das pessoas não enxerga isso. Negligencia. O engenheiro só fica olhando planta. O médico só fica olhando bisturi. O arquiteto só fica olhando desenho. Ninguém fica estudando por que o peão de obra não está trabalhando direito, não está motivado, não está fazendo aquele prédio bonito. O dono do hospital não está entendendo por que a enfermeira não trata bem os pacientes que estão lá no quarto. Tudo depende do conhecimento de pessoas. Então, eu diria que quando alguém estiver começando um negócio, você tem que ser muito bom naquela coisa que você se propõe a fazer, o lado técnico, conhecimento daquele negócio, mas a competência que você tem que adquirir primeiro, além disso, é gente. Quando você começa a entender de gente, fica fácil. Por exemplo, eu até complemento minhas fraquezas. Por exemplo, eu sei, eu tenho um nítido conhecimento de quem eu sou. Eu sei claramente, eu sei claramente o que eu sou bom e eu sei o que eu não sou bom. Eu sei o que eu sou forte, eu sei o que eu sou nocivo, eu tenho noção clara de quem eu sou. Escutando eu, meu eu interno, e escutando o que o outro fala de mim. Ouvindo, críticas, escutando o tempo inteiro. Quando tem uma coisa que eu não gosto de fazer, que eu sou fraco, o que eu faço? Eu coloco alguém que tem um skill diferente do meu, tem um perfil completamente diferente, que é complementar ao meu perfil. e essa pessoa entender dessa pessoa para ela fazer aquela coisa que eu não sou tão bom assim. Então, se você perguntar para mim assim, hoje aqui na AlterData, você é bom em quê? Se você perguntar para mim. Você é bom em quê? Nada. Eu não sou bom marqueteiro, eu não sou bom em vídeo, eu não sou bom programador, eu não sou bom em finanças, eu não sou bom em nada. Tem gente aqui na empresa melhor do que eu em todas essas funções. E isso que é legal. A minha função é a mobilização desses corações dessas pessoas. Essas pessoas têm que ser muito melhor do que eu em tudo isso. O Marcos, que eu estou aqui ouvindo na nossa apresentação, esse cara é dez vezes melhor do que eu na parte visual, vídeos, acabamento, o marketing. Ele tem que ser melhor do que eu, não sou eu que tenho que ser melhor. Ele tem que me convencer das coisas, porque ele é o profissional. Aquela menina que estava aqui, que você viu antes da entrevista, ele é muito melhor do que eu no desenvolvimento. Só que às vezes, o profissional segura para si aquilo que ele acha que ele é bom. E com isso ele está travando o crescimento da companhia. Então, você conhecer de gente, mobilizar essas pessoas, faz a coisa escalar de uma forma muito mais acelerada. No caminho para cá, eu estava pensando, como é que pode ficar uma alternativa lá em Terezópolis, ser uma empresa grande, mas esses 40 minutos de papo nosso aqui, deixa muito claro que você fez um excelente trabalho. Parabéns. Obrigado por receber a gente e continuar fazendo esse trabalho. Fantástico. Show de bola. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é sempre legal a gente poder passar para o mercado, principalmente para quem está formando suas empresas agora, e tentar encontrar um caminho mais rápido para as pessoas. Eu acho que uma das coisas que me move aqui na companhia, como executivo de uma empresa desse tamanho, é só finança, dinheiro, fazer crescer, isso é importante. Mas tem uma outra coisa que mexe no meu coração, que é você tentar contribuir com os outros. Então, uma entrevista como essa me dá a sensação de que eu estou plantando algumas sementes na cabeça de algumas pessoas que estão começando seus negócios e possa ter um lugar ao sol mais quentinho, que dê mais resultado. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Foi, Jânio. Foi. Obrigado. 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 Obrigado.